Oi pessoal, vou mostrar pra vocês aqui as minhas prontas entregas. Alguns trabalhos eu fiz essa semana, outros eu já tinha pronta. Olha, aqui é a capa da botija de gás. Tem essas aplicações dessas flores. Essa capa ela foi feita através da videoaula da Edilene Fittipaldi. Tenho aqui esse modelinho da Egradê, é inspirado também nas dicas da Edilene Maria, né? Tenho esse. Esse aqui no sonho de amarelo. Ficou cru, amarelo clarinho. Um amarelo mais, um amarelo mais, amarelo ouro, mostarda e o marrom. E essa flor aqui ela é feita no barroco mesclado. De amarelo também, né? Tenho mais claro, mais escuro, marronzinho. E coloquei essa pérolazinha no meio pra dar um destaque. Tenho aqui também esse. Esse é o tapete peixe, né? Da professora Patti Kelly. Olha como é que ficou lindo esse peixe. Deixa eu colocar eles pra cá. Tenho esse rosinha. Ele é feito no... No square. Esse aqui de baixo, pessoal, ele é um tapete chamado tapete caledoscópio. Esse não tá à venda, não. Esse é pro meu uso. Foi feito através da videoaula da Luisa Delu. E aqui eu tenho uns já embalados. Aqui é onde eu guardo já as prontas entregas embaladas. Eu tenho... Esse jogo de banheiro. Três peças. Ele foi feito através da videoaula da Dresa Crochê. Se eu não me engano, acho que da videoaula dela é a peça cor mesmo. Cru com bordô. Tenho aqui também... Essas três cores... Do... Tapete Harmonia. Já tem videoaula dele aí no canal. Esse é o preto com rosa pink. Preto e branco. Verde musgo com... Verde florescente. Aqui, pessoal, é mais um degradê. O modelo do Square. Desse modelo aqui mesmo, só que diferente. Esse aqui tem o cru e esse é todo no rosa. Aqui já tá embalado, pessoal. Já pra poder... Tá vendendo. Mas qualquer coisa eu desembalo pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o modelo econômico também, da Pati Kelly. Esse é cru com amarelo. E eu tenho esse jogo lindo aqui, ó. De banheiro. Ele é quatro peças. Cinza com amarelo. Ficou muito bonito. Esse aqui eu vou abrir aqui pra vocês verem uma olhada. Só um minutinho. Porque com a mão só fica complicado. Só um minutinho. Tive que baixar a câmera aqui pra poder tirar. Ó, temos aqui o tapetinho de pia. Olha que lindo. É um modelo econômico, muito fácil. Aqui, pessoal, é uma tagzinha. Onde eu coloco meus dados. Poliartes Crochê, meu telefone. E coloco embaixo a instrução de lavagem. Imprimi pela internet mesmo. Vendo? Vamos lavar o crochê. Aqui são meus dados. Meu telefone, meu Face. Deixa eu mostrar a quantidade de peças. Vem o tapetinho da pia. A tampa do vaso. Pé do vaso. E o porta-papel. Olha que gracinha. É pra dois. Dois rolos. Todos eles têm a aplicação das flores. Essa é a florzinha catavento. A pérolazinha. Esse cordão feito todo em correntinha. Pra dar um destaque. E esse jogo aqui de quatro peças. A minha cidade aqui, eu vendo a 120 reais. Vai ser o preço de vocês aí. Porque depende de região pra região, né? Do barbante. E é isso aí, pessoal. Por enquanto, essas são as prontas entregas que eu tenho. Pra vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam. Deixem o seu like, seu joinha aí. Compartilhem. Pra ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada. Fiquem todas com Deus. Tchau. 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 Tchau.